Música Voltamos ao vivo do estúdio da Record Goiás para o quarto e último bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Goiânia. Cada candidato vai ter dois minutos para fazer as suas considerações finais. A ordem foi definida em sorteio e o primeiro candidato é o Fred Rodrigues. Por gentileza, Fred. Dois minutos. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Gostaria de começar a agradecer a Deus justamente por dar a oportunidade de estar aqui. Depois agradecer a você, eleitor, ao povo, por todo o carinho que eu tenho recebido nas ruas. A gente viu uma mudança que a gente conseguiu fazer em pouco tempo. No começo dessa eleição muitos achavam que a gente não tinha chance, principalmente os candidatos aqui. E agora eles estão tão desesperados que já estão passando para os ataques mais baixos e vis possíveis. Eu devo deixar vocês preparados e isso vai continuar. Porque eles sabem que a gente está na frente deles das pesquisas. Mas a gente não precisa de muito. A gente não precisa de recursos. Sou o candidato que talvez menos gasta. Vocês podem olhar na nossa declaração para a nossa prefeitura. Foi só 1,5 milhão. Quanto outros que estão gastando 8 milhões, apesar de serem candidatos milionários. A gente tem um projeto muito sério para Goiânia. Um projeto que efetivamente vai colocar Goiânia nos trilhos e entregar para você a gestão e administração que você merece. Continue falando nosso nome. Continue divulgando nossos projetos. Continue pedindo para que as pessoas nos conheçam. E é justamente sempre isso que eu peço. Nunca peço voto. Se você já me encontrou na rua, você vai ver que eu nunca pedi seu voto. Eu peço que você nos apresente. Eu peço que você mostre o nosso trabalho para as outras pessoas. Mas agora, aproveitando, principalmente em razão da situação de hoje, gostaria de pedir para você também oração. Oração para a nossa campanha. Oração para todos que estão presentes nela. A gente sabe que os ataques são sujos. A gente sabe que esse pessoal realmente está desesperado. e são capazes de tudo pelo poder, exceto serem honestos. Gostaria de me solidarizar mais uma vez com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que está sendo atacada nesse momento. O presidente Bruno Peixoto. Gostaria de me solidarizar com ele também. E todos os funcionários. Estive lá recentemente. Até para a gente poder pegar os documentos que esse pessoal está questionando. Não tem nem a capacidade de ir lá no RH pedir os documentos. A gente teve e vai mostrar. Goiânia está muito próxima de uma vitória da direita, pessoal. Não deixe os oportunistas sequestrarem o voto da direita. Bolsonaro veio aqui e já desmascarou esse pessoal. A gente tem a chance de ganhar, inclusive, no primeiro turno. Vocês estão vendo como as pesquisas não conseguem mais segurar o nosso crescimento. Meu nome é Fred Rodrigues. E muito obrigado por nos receber na sua casa. Obrigado, candidato. E o candidato Vanderlan Cardoso tem a chance agora do seu recado final. Porventilês, dois minutos. Bom, primeiramente, agradecer, Carlos Magno, a oportunidade da Record em você. Parabenizar pela sua condução. Cumprimentar aqui e agradecer a todos os candidatos presentes. Mas, olha, eu quero me dirigir a você, eleitor. Você viu que vocês viram aqui hoje o debate aqui. Passou muito aí quem é mais desonesto, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Isso aí, você tem que fazer essa avaliação. Eu posso dizer a vocês que a experiência que eu tive de fazer, de ser prefeito, dois mandatos. Tem muita gente aqui que é incomodado com o senador Canedo. Mas eu quero falar para vocês que eu vou fazer um senador Canedo em cada região de Goiânia. Vamos levar a melhor saúde, como eu fiz lá, dando prioridade à saúde básica, atenção básica, programa de saúde da família, centro de especialidades médicas, odontológico, fisioterapia, para ter aí os nossos CAIs funcionando. Não essas espeluncas que nós temos aí hoje, que não dá condições nenhuma para você ser atendido. Também vou levar o que eu fiz lá, as escolinhas de iniciação esportiva. Canedo, que eles falam que é tão pequeno, mas lá tinha quase 8 mil crianças nas escolinhas de iniciação esportiva. Vamos fazer aqui em Goiânia, para você pai, para você mãe, ter orgulho do seu filho, que ele vai melhorar na escola, a saúde dele vai melhorar. Nós temos também um profundo conhecimento em todas as áreas, inclusive na cultura, que muitos desprezam. Vamos levar a cultura, os nossos festivais. Eu tenho essa experiência, eu sei fazer, e hoje, como senador da República, eu tenho ajudado muito o nosso Estado, em especial a nossa capital Goiânia. E eu peço a você um voto de confiança. Essa oportunidade, na última eleição, me tiraram na marra, na força, com mentiras, com fake. Vanderlan... Obrigado, candidato. Candidato Rogério Cruz, as suas considerações finais, dois minutos. Bom, antes de agradecer a você, eu gostaria de colocar alguns pingos nos is. Falaram aqui nesse debate vários candidatos sobre direita livre. Eu já faço e vou continuar fazendo. Saúde perto de você. Já fiz, faço e vou continuar fazendo. Pavimentação. 1.300 quilômetros de asfalto novo em toda a Goiânia. Vou continuar fazendo. Educação com as obras paradas. Já entreguei algumas das obras paradas e vou continuar a entregar as demais. Vai fazer vários serviços de escrituras e entregas. Já fiz 11 mil entregas de escrituras em Goiânia. Enquanto outras gestões, três gestões passadas, foram só apenas 4.500 escrituras entregues. Coleta de lixo. Assunto ultrapassado. Eu tive coragem de assinar o contrato e fazer com que a empresa de coleta fizesse todas as coletas. Assunto ultrapassado. Transporte público. Eu sou o prefeito e tive coragem de assinar o primeiro contrato, o primeiro projeto para poder dar dignidade e trazer sustentabilidade às empresas. Mas me dirijo a você, telespectador, que nos assiste nesse momento. O seu voto de confiança será um grande abraço no Rogério Cruz. Tenho certeza que o seu abraço que você me dá na rua é o voto de confiança que você garante para todos nós. Agradecer aqui à TV Record por mais uma porta e espaço aberto para que nós pudéssemos então debater com transparência e responsabilidade, acima de tudo, junto a cada cidadão. Parabenizar ao Carlos Magno pela condução desse debate e fazer com que todo o nosso processo seja reconhecido por você, cidadão. Porque quem fez vai continuar a fazer muito mais. E com muita determinação vou continuar trabalhando em seu favor, em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, trazendo segurança a todos e também trabalhando em prol da nossa cidade. A cidade não está ao léu. A nossa cidade é a segunda melhor capital de vida para se viver. Obrigado, candidato. O candidato Sandro Mabel, o seu recado final em dois minutos. Bom, parabenizar à TV Record, a você, Carlos Magno, pela condução excelente do debate. Agradecer aos demais participantes também do debate, demais candidatos. Agradecer a Deus também. Deus tem sido bom para mim, me deu essa missão de governar Goiânia. Eu vim por uma missão de Deus, eu tenho certeza, e vou cumpri-la na íntegra, com muita disposição, com muita vontade. Quero agradecer também a minha família, em especial a minha esposa Carol, que tem me ajudado nesses dias que não são fáceis. Ataques, isso, aquilo, o tempo inteiro. Mas muitas alegrias também nós temos tido ao andar na rua e abraçar as pessoas. Queria agradecer a nossa vice-prefeita, que tem nos ajudado muito. Agradecer a parceria do nosso governador Caiado. Muito obrigado, governador, e também o seu apoio. Dizer que eu quero gerar oportunidades em Goiânia para as pessoas. Eu quero falar para todos os candidatos que eu sou um candidato simples. Eu vou aproveitar todas as ideias que vocês tiveram, não importa que seja minha. Ainda vou dizer, olha essa ideia que eu peguei do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu sempre fui assim, eu gosto de aproveitar a ideia dos outros. Isso não é copiar, é ter humildade de poder fazer o melhor com ideias que possam ser boas também. A minha missão é essa, proporcionar felicidade para as famílias, para cada um de vocês. Isso que eu sempre procurei fazer em toda a minha vida. Eu quero, portanto, pedir o seu voto. Eu queria pedir o seu voto olhando no seu olho, dizendo que eu tenho uma experiência grande. Goiânia está com muitos problemas, muitos. Ela não pode ter essa visão de pessoas que não têm experiência ainda, têm experiência talvez política, mas não têm experiência administrativa. Eu tenho essa experiência de muitos anos, 52 anos que eu sou administrador. Então eu peço o seu voto com carinho, com humildade, pedindo um voto de coração para fazer você e a nossa Goiânia cada vez mais bonita. Meu número é 44. Adriana Corce, dois minutos para a sua mensagem final, por gentileza. Quero mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui neste momento tão importante para todos e todas nós. Agradecer a oportunidade da TV Record para trazer as nossas propostas para a nossa cidade. E agradecer a você que está acompanhando este debate e acompanhando a nossa explicação sobre os grandes problemas que a nossa cidade enfrenta e as propostas e soluções que apresentamos a você. Falar sobre Goiânia é muito especial para mim. Meu pai, Darcy Acorce, que foi prefeito, sempre me ensinou a buscar superar os desafios com amor, com respeito e muito trabalho. E é por isso que nós estamos aqui com muito carinho apresentando estas propostas e pedindo esta oportunidade. Eu quero aproveitar para mandar um abraço especial para as mulheres de Goiânia, maioria da população e que tanto tem sofrido com a falta das políticas públicas importantes para suas vidas e para suas famílias. Quero reiterar aqui o compromisso de buscar o diálogo sempre respeitoso e sempre buscando o benefício para a cidade de Goiânia, tanto com o governo do Estado e com o governo federal. E, principalmente, fazer o que a cidade precisa colocar para funcionar os serviços públicos, construir 6.500 vagas de CEMEI, o novo Hospital Geral Municipal, as policlínicas e tantas outras obras que a nossa cidade precisa e merece. E alguns temas que não foram colocados aqui, mas que você pode ter certeza que eu vou trabalhar com muita força, com muito carinho, como a questão das pessoas em situação de rua, o cuidado com as nossas pessoas idosas, hoje uma grande parcela da nossa sociedade. E, para isso, eu peço a confiança do seu voto e a oportunidade de cuidar. Candidato Matheus Ribeiro, seu recado final, por gentileza. Muito obrigado à TV Record pelo espaço democrático, para que nós consigamos entender as ideias, o currículo de cada candidato e, sobretudo, a competência que cada um apresenta para administrar a cidade. Eu me sinto muito honrado de, aos 31 anos, ser candidato a prefeito da cidade em que eu nasci e, mais que isso, da cidade em que escolhi viver. Eu não me considero o enviado divino para governar a cidade, não sou candidato a rei, a majestade, não vejo a prefeitura como negócio nem como projeto de família. Eu sou um cidadão e eu quero me apresentar a você. Eu quero que você conheça as minhas ideias e as formas que eu apresento para que nós consigamos, juntos, construir uma Goiânia que seja melhor para todos. Para a gente se livrar do PT, a gente não precisa cair no colo de uma direita gelatina nem resgatar peça rara de museu. Goiânia tem opção e Goiânia tem coragem para mudar. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas podem ficar receosas em optar por um caminho de mudança, mas a gente precisa se perguntar o que a gente está perdendo por não ter essa coragem. A gente está vivendo uma eleição muito atípica na nossa cidade, uma eleição que está muito aberta e, por isso, eu peço a oportunidade de você conhecer melhor as minhas ideias nas minhas redes sociais. O meu Instagram é arroba MateusRibeiroTV. Lá você vai conhecer melhor como tem sido a nossa jornada, que tem sido construída, ouvindo as pessoas e valorizando a participação de cada cidadão. Tenho vontade de aprender, disposição para trabalhar e, sobretudo, coragem para fazer um governo que não seja do partido, mas um governo que seja de Goiânia, que coloque a Prefeitura para trabalhar para o cidadão, a Prefeitura para prestar serviço para as pessoas. Por isso, vamos virar voto, vamos levar a nossa campanha para mais pessoas, vamos chegar até aquele eleitor que está indeciso. No próximo domingo, nós não vamos apenas escolher entre candidato A ou B, nós vamos escolher o nosso futuro. Por isso, eu peço o seu voto, vote 45, vote Matheus Ribeiro. Obrigado, Matheus Ribeiro. E está encerrado o debate. Agradecemos a presença de todos os candidatos e de você de casa nesta noite de sábado. Esperamos que este debate tenha te ajudado a escolher o próximo prefeito de Goiânia. É muita responsabilidade. Um deles vai dirigir a cidade nos próximos quatro anos. Dia 6 tem eleição e você acompanha aqui na Record Goiás a melhor cobertura. Muito obrigado, uma boa noite, bom domingo. Legenda Adriana Zanotto